Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Utilizando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E na descrição vai estar também o link para o evento Start Cripto, que acontecerá no dia 27 em Salvador. Então eu estarei lá, se você também quer participar, tem 10% de desconto na compra do ingresso, usando meu link aí na descrição. Bom pessoal, uma notícia que talvez seja boa para os mineradores de Ethereum, isso porque com a implementação do Ethereum 2.0, a mineração vai por água abaixo. Eles estão fazendo aí a transição para o Proof of Stake. Então em um determinado momento, para você ser um validador da rede, você precisava de um poder computacional e esse poder é que processava as transações. Mas em um segundo momento, a coisa toda vai se tornar o Proof of Stake. Proof of Work, prova de trabalho, agora Proof of Stake. Em que para você ser uma espécie de validador da rede, você só precisa deixar o Ethereum guardado lá e da maneira correta. Essa é a única necessidade. Então, a vantagem disso é que para você ser um validador, entre aspas, se bem que não seria bem validação, você só precisa comprar o Ethereum e deixar ela parada. Ponto. Acabou. Só que tem muita gente que já fez investimento em mineração e tudo. Tem outras opções de mineração sem ser etérea, obviamente. Mas a questão é que, para os mineradores ainda, o processo antigo, mesmo que seja menos rentável, para muita gente ainda está valendo. Ainda é algo que é lucrativo. É menos lucrativo do que em períodos anteriores, mas ainda assim é lucrativo. E o que acontece é que foi feito um estudo pela Universidade de Stanford que identificou três vulnerabilidades. Na verdade, são duas vulnerabilidades e mais ainda uma terceira, que é o conjunto das duas primeiras, sendo aplicada em escala menor e tudo mais. Eu vou ler um trecho aqui da matéria publicada pelo Portal do Bitcoin, pela Saori Honorato, e a gente vai fazer alguns comentários também a respeito disso. O Ethereum 2.0 está sendo visto pela comunidade cripto como uma tábua de salvação para uma rede que hoje sofre com uma superlotação de transações e taxas esmagadoras. No entanto, uma recente pesquisa produzida por um grupo de cientistas da computação mostrou que a troca de consenso do Ethereum no ano que vem não virá sem riscos. Mas assim, isso a gente já estava prevendo. Obviamente que tudo que você vai fazer existe um risco. Até o Bitcoin, as criptomoedas no contexto geral, elas têm o risco da computação quântica como algo padrão. A gente ainda não tem mecanismos, pelo menos de moedas que são conhecidas, de você prever a computação quântica de arrebentar com tudo, quebrar a criptografia, enfim. Então assim, tudo dentro do mercado das criptomoedas tem risco e até o mercado financeiro tradicional também tem os seus respectivos riscos. A gente nunca vai conseguir ter algo a risco zero. O estudo chamado Digital Attacks on Proof of Stake Ethereum foi escrito por um conjunto de seis pesquisadores da Universidade de Stanford e da Fundação Ethereum e tenta mapear as vulnerabilidades que o Ethereum encontrará no futuro na sua versão 2.0. A pesquisa foca em três formas diferentes que a rede, baseada no consenso de prova de participação, POS, poderá ser atacada. As duas primeiras fragilidades já haviam sido identificadas no passado e permitiriam que os agentes mal intencionados realizassem um ataque de reorganização de blocos e causassem atrasos no consenso. O novo estudo do grupo, no entanto, descobriu um terceiro tipo de ataque que seria uma espécie de combinação das duas ameaças já identificadas. Bom pessoal, e por que isso poderia de alguma maneira atrasar a mudança para o Ethereum 2.0, enfim. Algo que já tinha sido dado uma previsão e depois essa previsão foi alterada e tal. Por que eles vão levar em consideração essa pesquisa para então fazer as devidas modificações na rede? Então os caras têm que arrumar esse tipo de coisa, né? Pô, já foi identificada a pesquisa, então vai pegar e entrar no Ethereum 2.0 simplesmente do jeito que está com todo mundo conhecendo as vulnerabilidades, né? Vamos ler aqui o último trecho dessa matéria. Já a última ameaça descoberta pelos pesquisadores combina as brechas das duas vulnerabilidades anteriores, resultando em um terceiro ataque ainda mais grave. Nesse cenário, o invasor poderia, com uma pequena fração de Ether em stake e nenhum controle sobre a propagação de mensagem de rede, causar reorganização de larga escala na cadeia de consenso. Validadores honestos, mas racionais ou motivados ideologicamente poderiam usar esse ataque para aumentar seus lucros ou paralisar o protocolo, ameaçando o alinhamento de incentivos e a segurança do Ethereum baseada na prova de participação. E, embora o estudo descreva com detalhes as ameaças que o Ethereum 2.0 pode enfrentar no futuro, ele também propõe soluções que provavelmente serão levadas em consideração pelos desenvolvedores do Ethereum, já que metade dos pesquisadores possuem vínculos com o projeto, tá? Então, mesmo que haja um atraso para mudança do Ethereum 2.0, eu acho muito positivo esse tipo de coisa. Não que essas falhas existam, mas que elas tenham sido identificadas, porque, justamente, existe a possibilidade de você trazer um ativo mais adequado, fazer mudanças mais adequadas ao projeto. Porém, em contrapartida, um atraso no avanço do Ethereum vai fazer com que o efeito mercado cripto venha avançar. Então, a gente observa aqui. Beleza, foi criado o Bitcoin, que era para ser moeda digital e pá, e pá, e pá. Só que, veio o Ethereum, que fazia tudo o que o Bitcoin fazia, e ainda com a questão de funcionalidades relacionadas aos smart contracts, né? Então, necessariamente a gente não precisa do Bitcoin, já que o Ethereum existe. Mas o que acontece? O Bitcoin é quem definiu o padrão de mercado. Tanto é que houveram moedas digitais antes do Bitcoin, que não foram consideradas como criptomoedas, e o Bitcoin definiu o padrão do que é e o que não é criptomoeda. Então, veio o Ethereum, que era algo melhor, só que a gente não teve uma 100% de adesão ao Ethereum. Depois do Ethereum, o mais relevante que a gente viu aí no mercado, talvez tenha sido a Ada Cardano. E a Ada Cardano trouxe soluções que o Ethereum estava para trazer, só que ela fez isso mais rápido. Depois vem a Solana. Poxa vida! A Solana trouxe ações que a Ada Cardano estava para tomar, só que de uma maneira mais rápida ainda. Então, ela também ganhou bastante espaço por conta disso. E enquanto o Ethereum está se reorganizando, cada vez mais e mais e mais e mais vão surgir projetos e ativos que vão solucionar as questões que o Ethereum... Vão fazer exatamente o que o Ethereum faz, exatamente o que a Cardano, a Solana, a Polygon, enfim, fazem, Polkadot, fazem. Só que vão trazer isso já pronto. Então, vão copiar exatamente o código daquilo que já está pronto, vão copiar as soluções e vão pôr a coisa toda em prática. E nisso vão surgir novas moedas valorizando do dia para a noite, que realmente tem fundamentos interessantes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais!